Equipe poderosa, furacão 2000, tornado! E quem não gostou, faz a puta que valeu! Equipe poderosa, furacão 2000, tornado! E quem não gostou, tá pensando em que... 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 O maior terror da porca da KKKK. A bola é boa, recebeu, bateu para o gol e o gol. Ela até desistiu na cadeira. Houve um equipe gol. De novo, de novo. A bola recebida de fora da área, batida forte no canto direito do Everton. E o Palmeiras vai ficando no caminho com esse resultado ainda. Agora está uma choradeira. O mimimi já está começando. Botar a culpa no juiz. Goue os braços! Termina! Termina! Deus é grande demais pra nós! Saca só! Uau! Olha só que lindo! Puta que o pariu eu vou gozar! É o cobra! Ah, isso foi sujeira sua! Você morreu sem me dar uma renaje! Cobra, estamos num veloz! Escute aqui, Uramesh! Você está me ouvindo! Eu prometi que ia matar você! Caralho, você está ajudando! Ele está morto! Não pode te ouvir! Ressuscite, maldito! Malte, venha me enfrentar! E agora, quem é que vai lutar comigo? Eu quero que você volte, Uramesh! Eu não vou perdoá-lo nunca! Cobra! Repite o soco, maldito! Repite, repite! Vamos embora! É, vamos embora! Vem embora! Viu! Mãe! Viu! Viu! Sua puenteô Substantê! Viu! Viu, queư! Tô, vio! Viu, queư que tenho solução! Nós, vims HEL, nessa cuira!